Fala aí pessoal, beleza? Seja todos muito bem-vindo ao meu canal, para quem não me conhece, meu nome é Cleito. O comparativo de hoje vai ser entre o C-Fly Femini 2 e o C-Fly Femini. Será que melhorou alguma coisa ou tudo permanece igual? É no vídeozinho de hoje que eu vou mostrar para vocês e com tudo em detalhes, tanto os pontos positivos e os pontos negativos de ambos os modelos. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui a bolsinha de transporte desses dois drones, para vocês verem como que já começou a evolução. C-Fly Femini, C-Fly Femini 2. Olha aí para vocês verem a diferença. Já é absurda de qualidade. Outro nível. Aqui você consegue guardar seu equipamento, tem um bolsinho, tem a alcinha lateral, a alcinha aqui atrás. Isso aqui é apenas uma maletinha, então olha para vocês verem a qualidade. Só de comparar aqui a bolsinha, o Mini 2 já está na frente. Eu vou falar Mini 2 para não falar C-Fly Femini 2, tá pessoal? Então vocês vão entender aqui, o C-Fly Femini é o Mini e o C-Fly Femini 2 é o Mini 2, fechou? Então o Mini 2 aqui já sai na frente do Mini. Vou começar a falar para vocês aqui sobre os controles. Esteticamente, é tudo a mesma coisa. Não mudou nada, todas as funções aqui são iguais, tá? Tudo a mesma coisa esteticamente. Até a posição aí para poder colocar o celular, a lateral para você colocar o cabinho OTG, tá? É tudo a mesma coisa, não mudou nada. Formato de antena, tudo igual. O que a gente começa a perceber aqui de diferença é o Mini 2, o controle dele, tem uma bateria de 3.200 mAh. O Mini, o controle dele, tem uma bateria de 2.600 mAh. Então vocês já conseguem perceber aí que houve um aumento aí de aproximadamente 600 mAh a mais, né? A parte ruim é que ainda assim continua sem lugar para você guardar os sticks. Tanto é que os sticks desse controle aqui estão guardados dentro da bolsinha. Porque se você pega o stick e coloca no controle, infelizmente nessa bolsinha nova não tem como você guardar com o stick dentro, né? Conectado aqui. Você vai ter que tirar o stick e guardar na bolsinha. E quando for utilizar, vai ter que conectar aqui novamente o stick no controle. Já a do Mini, não. A do Mini você consegue guardar do jeito que está aqui que não vai atrapalhar em nada porque tem espaço. Já a do Mini 2, infelizmente, não tem. Eles continuam sem a telinha de telemetria. Poderia ter vindo na versão nova com a telinha. Modificado um pouco esse controle aqui. Principalmente a parte onde coloca o celular que eu continuo não gostando. Tinha que ser na parte de cima. Obviamente, teriam que mudar o design desse controle. Não só aumentando o tempo de bateria. Mas sim, melhorando o design do controle. Já é algo já ultrapassado há muito tempo. Deveria vir aí com um modelo melhor, né? Onde é possível colocar o celular na parte de cima. Lugares aqui para poder guardar o stick. Lugar para guardar o stick que não falta, pessoal. Mas, infelizmente, até hoje eles não mexeram nisso. Movimentação de gimbal. Essas rodinhas aqui atrás. Super suave, pessoal. Não mudou nada. Continua muito suave para poder fazer a câmera descer e para fazer a câmera subir. Em relação às suas baterias, esteticamente, mudou só a parte de trás, né? Uma aqui é mais retinha, a outra tem um pequeno detalhezinho aqui arredondado. Enquanto a outra já é mais retinha. Mas, ambas as baterias servem em ambos os drones, né? Então, se eu quiser utilizar a bateria do Mini 2, no Mini 1 eu consigo. E a do Mini 1, no Mini 2 eu também consigo. A bateria mudou também a sua capacidade. A do Mini 1, a bateria dele é de 2.100 mAh. A do Mini 2 é de 2.600 mAh. Essa bateria do Mini 2, o fabricante promete a autonomia de 33 minutos. Já a do Mini 1, o fabricante promete uma autonomia de aproximadamente 26 minutos. Mas, na prática, fazendo os testes, o que eu consegui? Com o Mini 1, que o fabricante prometia 26 minutos, eu consegui chegar a 20 minutos o tempo de voo. A do Mini 2, que ele prometia um tempo de voo de 33 minutos, eu consegui chegar a 26 minutos e meio. Só que tem um porém, que eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho, em relação a esse dronezinho aqui. Mas, se você tem o Mini 1 e quer aumentar o seu tempo de voo, você pode sim comprar a bateria aqui, ó, do Mini 2, pra você encaixar aqui no seu Mini 1, aqui ó. A bateria encaixa assim, tá pessoal, ó, encaixa perfeitamente dentro do Mini 1. Da mesma forma que a bateria do Mini 1 também encaixa, ó, encaixa dentro do Mini 2, tá? Então, as baterias são compatíveis aí com os drones. Então, se você tem o Mini 1, você não tá querendo trocar pelo Mini 2, mas quer aumentar o seu tempo de voo. É só comprar a bateria aqui do Mini 2, você coloca no seu Mini 1 e o tempo de voo seu vai aumentar, né? Então, você vai ganhar aí mais uns 6 minutos de voo, né? 6 minutos já faz uma diferençazinha boa. Como vocês viram, eles aumentaram a capacidade da bateria do Mini 2 e aumentaram a capacidade da bateria aqui do seu controle também. Beleza, mas aqui em questão de transmissão de sinal. O fabricante prometia aqui pro Mini 1, é, 3km, né? De distância, 3, 4km de distância. Pro Mini 2, esse tempo foi aumentado, né? Aumentaram o tempo, é, aumentaram a distância dele aí pra 5km. Coisa que no Mini 1 era entre 3 a 4km, foi aumentado aí pra 5km de distância. Beleza, mas e na prática? Qual foi a distância que eu consegui? Talvez pra você, que você talvez possa ter um desses dois drones, ou se você tem os dois drones e já conseguiu chegar mais longe, perfeito. Show de bola. Mas, tudo que eu passo aqui são baseados em testes que eu faço. Eu faço o teste sempre no mesmo lugar com todos os drones, tá pessoal? Pra não falar, ah, você testou em lugar tal, foi melhor, depois você testou em outro lugar, foi pior porque você mudou de lugar. Não, pessoal. Todos os testes que eu faço é sempre no mesmo lugar, indo pro mesmo sentido, pro mesmo ponto fixo lá, onde eu sempre jogo os drones. Nesse quesito aqui de distância, o Mini 2, eu consegui chegar a 3km e 300, tá? Ele prometia sim, consegui chegar a 3km e 300. Tava dando as interferênciasinhas, infelizmente, esses drones aqui sofrem com interferência, pessoal. Conseguiu chegar aí a 3km e 300, já o Mini 1, consegui chegar aí a 2km e 300 e uns quebradinhos, quase 2km e 400. Igual esse aqui, foi 3km e 300 e uns quebradinhos também, quase 3km e 400. Se você for comparar um com o outro, o Mini 2 sai na frente porque conseguiu 1km a mais, conseguiu um pouco mais longe. Ele saiu na frente também, questão de bateria, porque a bateria ganhou autonomia maior. E também saiu na frente por causa da bateria aqui, do seu controle, que também aumentou esteticamente, ó. Se for colocar um do lado do outro, é o mesmo drone. O que vai mudar aqui é cor. Tá cinza escuro e esse aqui tá um cinza bem clarinho, da mesma cor que aparecem os drones da DJI. Né, cara? Com aquele cinza bem clarinho. Já o Mini 1, já aquela versão um pouco mais escura, tá? O tamanho é praticamente o mesmo. Continua um sub 250. A parte de trás, a parte de cima, continua a mesma coisa. O que vai diferenciar aqui, olhando, nesse primeiro momento, é só o escrito. Porque o Mini 2, o escrito dele ser Fly, vem logo aqui atrás. E o Mini 1, o escrito dele, vem aqui, ó. Bem aqui na frente. Então, quando você vê um escrito aqui na frente, é o Mini 1. Quando você vê o escrito aqui atrás, é o Mini 2. Mas pode acontecer da pessoa querer trocar carcaça e querer colocar a carcaça do Mini 2 no Mini 1? Pode, pode acontecer sim. Aí, tem outro detalhe pra você perceber aí se o drone que você está comprando é o Mini 2 ou se é o Mini 1. Nesse primeiro momento que você olhar aqui, parece igual. Não parece? Parece que é tudo a mesma coisa, não mudou nada. O sensorzinho de posicionamento está aqui. O sensorzinho de posicionamento do outro está aqui. Mas o que vai mudar aqui, galera, ó. Agora mudou isso aqui. Ah, Cleito, mudou o quê? A gradezinha ficou maior? Não, pessoal. O Mini 2, ó. Não sei se vocês conseguem ver meio brilhando lá dentro, ó. Um alumíniozinho. Agora, o Mini 2 tem cooler. É, pessoal. Tem um coolerzinho aqui de resfriamento. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, tá? Mas tem aqui, ó. O coolerzinho. É uma ventoinha pra poder resfriar. Quando você liga o drone, você já escuta o barulho aqui dessa ventoinha funcionar. Ele liga na hora. Ligou o drone, a ventoinha liga junto. Já aqui, na primeira versão, não tinha isso, ó. Tá? É só uma telinha toda furadinha lá dentro, ó. E não tem nada aqui dentro. Não sei se na câmera apareceu pra vocês aí. Mas aqui, pra mim, eu consigo ver essa ventoinha. Então, quando você for comprar o seu drone, se for comprar o drone usado na mão de alguém, você já dá essa observada pra ver se ele tem essa ventoinha. Se tiver a ventoinha, é o Mini 2. Se não tiver, é o Mini 1. A parte de trás aqui continua a mesma coisa, tá? Entrada pra cartão de memória e entrada USB tipo C. Os dois continuam aqui com um gimbalzinho de três eixos, tá? Mas também houve melhorias. A câmera do Mini 1, pra quem lembra aí, quem já viu filmagens à noite e tudo mais, viu que a qualidade não é aquelas mil maravilhas, né, pessoal? Olha aí, ó. Esteticamente, parece que é a mesma coisa. Mas, não, pessoal. Mudou também a qualidade de câmera dele à noite. Pô, tá bem melhor, pessoal. Vou falar pra vocês aqui que me surpreendeu muito. Eu achei que seria, tipo assim, poxa vida. Troquei seis por meia dúzia. Em vez de ficar com o Mini 1, comprei o Mini 2 e a qualidade de câmera vai ser a mesma coisa. Mas, não, me surpreendeu ter uma abertura maior do sensor, entra mais luminosidade, a imagem é mais clara, você consegue enxergar melhor em detalhes as coisas, pessoal. Tá duvidando? Vou deixar rolando aqui agora, tá? Vai passar aqui agora um videozinho comparativo que eu fiz aqui, ó, entre o C-Fly Femini 1 e o C-Fly Femini 2. Vocês vão ver aqui fotos e vídeos durante o dia e durante a noite, pra vocês entenderem o que eu tô falando. E daqui a pouquinho eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meus amigos, vocês viram a diferença de qualidade de filmagem? Pô, é outro nível, vocês conseguem enxergar bem melhor. Não vou falar pra vocês que é um drone, ó, extremamente de altíssima qualidade, não. Mas sim, houve melhorias e vocês conseguiram ver na prática aí a qualidade, a diferença que um drone passou em relação ao outro. Vamos lá, vamos continuar aqui os nossos comparativos. Os dois possuem GPS, os dois possuem motores brushless. Cleiton, o que é motores brushless e como é que eu faço pra saber se o drone tem motores brushless? Motor brushless é esse motor aqui, ó. Esse cromadinho aqui, brilhando aqui, ó, tá? Quando você vê um drone que tem esse motor aqui, ó, se você consegue ver o motor, tá? Ele aqui, ó, ele é meio achatadinho e redondinho, ó, onde fica as hélices afixadas nele. Isso é o motor brushless. O motor chorus é umas barrinhas esféricas, é, 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 cilíndricas, né? Ela é cilíndrica, pequenininha e fica dentro do bracinho, tá, pessoal? Fica dentro do bracinho e vem aqui uma engrenagem que é conectada na hélice, tá? Então, esses motores, é, os corless, eles queimam com mais facilidade. Esses motores brushless aqui, eles têm mais resistência. A durabilidade dele é bem maior. Isso faz com que o drone tenha uma resistência maior ao vento. E é isso também que praticamente permaneceu a mesma coisa. Os dois aqui, o fabricante promete uma resistência ao vento nível 5, que dá aí um vento em torno aí de 32 km por hora. Mas eu recomendo vocês voarem com o drone de vocês num vento de no máximo 20 km, tá, ok? Porque não é bom exceder muito isso, não? Porque então você coloca o seu drone muito em risco. Então ele vai estar voando sempre dentro do limite da capacidade dele pra poder permanecer estável. E com isso acaba drenando ainda mais bateria. E se você tiver já pouca bateria, você vai ficar com menos ainda. E é bem provável de você não conseguir trazer o seu drone de volta, porque a bateria dele vai acabar rapidamente. Então voe no máximo até 20 km por hora, com vento a 20 km por hora, pra você não correr o risco de perder o seu equipamento. Como eu falei pra vocês, os drones continuam aí sub 250. Eu não sei que milagre, o que eles fizeram com esse dronezinho aqui pra ele ficar sub 250, mesmo tendo um coolerzinho de resfriamento, mesmo tendo uma bateria com a capacidade aumentada. Eu não sei o que eles fizeram, mas ele continua um drone sub 250, você consegue perceber aqui na lateral. Isso significa que ele sendo um drone sub 250, a única coisa que você vai precisar fazer é apenas a homologação na Anatel. Porque todo equipamento que emita a radiofrequência tem que ser homologado, tá? Isso independentemente do tamanho ou modelo marca do drone. Pesou 1 grama a 500 kg, tem que ser homologado, pessoal. Porque todo equipamento que emite radiofrequência, ele emite radiofrequência, né? Porque o meio de comunicação entre o rádio e o drone é radiofrequência. Então tem que ser homologado. Agora, em questão de solicitação de voo, a NAC, DSEA, eles não precisam. Porque isso só enquadra em equipamentos acima de 250 gramas. E por ele pesar menos de 250, você não precisa fazer solicitação de voo, não precisa fazer cadastro na NAC, nem no DSEA. Bacana demais, né? Vamos lá. Ainda não acabou, pessoal. Ainda tem mais coisa pra poder falar pra vocês aqui sobre esses dois droneszinhos aqui. E aí, já tá gostando do vídeo? Se tá comigo até agora, pessoal, e ainda não se inscreveu, pô, já dá cara moral, hein? Já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative aí o sininho de notificações pra você ficar sempre por dentro de todo o conteúdo. Tudo que eu trago pro canal pra você não perder nada. Já se inscreveu? Perca tempo não, pessoal. Já se inscreva aí. Em questão aqui de RTH. Tá, o que é RTH? Aquele retorno automático, né? Você perdeu o sinal do drone, ou se você está voando muito longe e não sabe trazer o drone de volta, você aperta um botãozinho no controle e o drone retorna. Os dois voltaram muito bem. Isso aí eu não posso reclamar. Foi muito bem. O que eu não gostei é quando você faz um voo à noite com ambos os modelos, e eles continuam sem aquelas luzes de posicionamento, tá? Parecendo aquela discoteca cheia daquelas luzinhas, sabe? Debaixo do drone que muita gente gosta. Faltou. Infelizmente, não tem. Não tem na parte de trás, não tem na frente, não tem nos braços. O único lugar que tem luz nesse drone, pessoal, não é nem no drone, é na bateria. Porque se esse drone aqui voasse sem bateria, nem luz você ia ter, né? Você não ia ver nenhuma luzinha nesse drone. É apenas as luzes que ficam aqui, ó, nos botões, tá? Que fica aqui nos botõezinhos aqui da bateria. É só eles que ficam ligados, tá? Essa parte clara aqui, ó, onde está meu dedo, que vai ficar ligado. E aqui embaixo também, ó, essas bolotinhas aqui, ó, que fica acesa. É apenas isso. Não tem mais nenhuma outra iluminação. Ficou faltando? Pô, Cefal, me ajuda aí, né? Coloca pelo menos as luzinhas no braço da frente, uma luzinha na frente aqui do drone, porque, pô, pra voar à noite e você não conseguir enxergar o equipamento é complicado. O risco de acidente de bater o drone, você trazendo o drone manualmente, você olhando pro drone e você não conseguir enxergar é complicado. O risco de acidente é muito grande. Quando você for fazer um voo à noite, procure uma área aberta. Se você estiver dentro de casa, tiver árvores, fiação e tudo mais, fazendo esse voo à noite, tome cuidado, porque na hora de trazer o drone é bem capaz de você não conseguir enxergar o equipamento e se você não enxerga ele, você também não vai enxergar os obstáculos pra você conseguir fazer o desvio. Quando tem aquelas luzinhas debaixo do drone, não é apenas decorativa, tá, pessoal? Muita gente acha que aquelas luzinhas é só pra você identificar o drone. Não. Aquelas luzinhas têm várias informações muito importantes. Primeiro, ela passa se o drone tá com algum defeito ou não. Quando começa a piscar roxo, é porque o drone tá com algum problema de firmware, software, alguma coisa está acontecendo com o seu drone. Se estiver piscando aí entre verde e vermelha, é porque o drone ou tá sem GPS, ou ele tá com algum problema no gimbal ou algo do tipo. Quando a luzinha tá azul, tá de boa. Se estiver totalmente, tá de boa, mas tá sem a conexão aqui com o nosso rádio. Se estiver só verde, verde piscando ou verde normal, o pessoal já tá pronto pra poder fazer o voo. E se a bateria estiver piscando vermelha, se você vê a luzinha vermelha piscando, é porque a bateria está fraca, tá? Então, pra vocês terem uma noção, as luzes do drone não é apenas luzes de decoração. Passem informações importantes pra vocês. Isso que muita gente tem que entender. Falar, Cleiton, pô, eu queria desligar todas as luzes do meu drone pra poder economizar bateria. Cara, é a pior coisa que você faz se você chegar a desativar essas luzes. Porque se o drone estiver passando alguma informação importante pra você sobre algum problema eletrônico no equipamento, você não vai ficar sabendo por causa dessas luzes que você desligou. Jamais, jamais desligue as luzes do seu drone. Se as luzes estão ali, é porque algum motivo, algum propósito ele tem. Nesse caso aqui do drone, essas informações não são passadas pelo drone porque no drone não tem essa luz. Mas ela é passada aqui através da luzinha da bateria, tá? Então tudo isso que eu falei pra vocês, vocês conseguem perceber através da luz da bateria. Eu já tinha mostrado pra vocês a qualidade de foto e filmagem à noite de ambos os modelos. Pessoal, eu consegui perceber que além da qualidade de filmagem à noite do Mini 2, melhorou também a questão de tipo de filmagem, né? Se você faz uma filmagem em 4K e se você faz a filmagem a 1080. Você consegue perceber agora, nitidamente, um pouco mais de qualidade no 4K. Coisa que antigamente no C-Fly Femini não tinha, né? Era apenas o tamanho da imagem. Agora, além de ter também o tamanho da imagem, a qualidade está um pouco melhor, né? Você consegue ver um pouco mais de nitidez, um pouco mais de qualidade nas filmagens do Mini 2. Ou seja, até o presente momento, o melhor drone que tem pra vocês compararem, meus amigos, é aqui, ó, C-Fly Femini 2, né? Já tô falando logo a realzinha aqui pra vocês entenderem. Porque eu já fiz aqui, né? Já falei pra vocês aqui todos os pontos positivos e pontos negativos. Agora tem que dar a minha conclusão final. Tem que sair do muro e falar pra vocês aqui qual o melhor drone. C-Fly Femini 2. Como vocês virem, tudo aqui o C-Fly Femini 2 saiu na frente com qualidade. Houve, sim, uma evolução. Não apenas um incremento, um acréscimo de um número na frente de um nome, tá? Então vocês conseguem perceber que houve, sim, uma qualidade significativa em relação à primeira versão. Mas, obviamente, também isso acaba agregando um pouco mais de valor. O equipamento passa a custar um pouquinho mais caro. Ou seja, se você quer economizar dinheiro, Quer comprar um drone abaixo de mil reais? C-Fly Femini. Vai te entregar qualidade de filmagem? Mais ou menos durante o dia. Já tem filmagens desse drone aqui durante o dia. Onde eu mostro pra vocês aqui se tem alguma melhoria do 4K por 1.800, 2.7K e tudo mais. Então se você quer economizar dinheiro e quer comprar um dronezinho aí pra você iniciar abaixo de mil reais? C-Fly Femini. Quer algo melhor, com um pouco mais de qualidade? C-Fly Femini 2. Já dá pra você fazer aqueles trabalhos iniciais ali com fotografia e filmagem porque a câmera do C-Fly Femini 2 já começa a entregar uma qualidade um pouco melhor. Você não vai ganhar riso de dinheiro porque, infelizmente, pessoal, hoje em dia, além de estar difícil, é difícil você achar alguém que realmente pague aquilo que realmente vale a pena, que você realmente está cobrando. Mas sim, dá pra você começar a fazer pelo menos umas fotos, umas filmagens durante o dia, tá, pessoal? Não fala à noite não. Mas durante o dia dá pra você começar a fazer algumas fotos e filmagens com esse dronezinho aqui, o C-Fly Femini 2. Gostou, meus amigos? Quer comprar qualquer um desses dois drones aqui? Aqui embaixo, na descrição, eu vou estar deixando o link pra você estar adquirindo o seu. Se você quiser ver todos os testes que eu fiz na prática, pessoal, mostrando todos os modos de voo, long range, tempo de voo, primeiras impressões, unbox, mostrando tudo pra vocês aqui o que vem dentro da caixinha de cada um, tá tudo aqui embaixo na descrição, tá? Tudo o que eu falei pra vocês aqui foram baseados nas minhas experiências, tá? Nos testes que eu fiz aqui no canal. E está tudo aqui na descrição. Só você clicar no link lá, vai abrir a playlist de todos os testes de ambos os drones pra você conferir na prática. E aí, meus amigos, o que você achou desse comparativo do C-Fly Femini 1 e o C-Fly Femini 2? Conseguir te ajudar? Conseguir aí abrir a sua mente pra você conseguir entender a diferença de ambos os modelos? Se você gostou, pessoal, se isso agregou alguma informação, né? Se você curtiu pra caramba aí o que eu falei pra vocês aqui, Pessoal, eu peço a vocês que vocês já deixem aquele like, né? Que famoso joinha e se inscreva também aqui no canal. Porque não só esses drones aqui, mas tem vários outros comparativos de ambos os modelos, né? Vários modelos diferentes que eu sempre vou estar trazendo pra vocês aqui. E eu só peço a sua inscrição, tá? Porque além de você estar me ajudando a fazer o canal crescer, você também ficará por dentro dos conteúdos. Porque quem é inscrito no canal, o YouTube te recomenda os próximos vídeos. E quando sair um próximo vídeo, o YouTube também vai te notificar pra você ser o primeiro aí a acompanhar na prática tudo que eu vou estar falando pra vocês aqui, fechou? Então é isso aí, meus amigos. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Falou!